21 agora, para evitar novos arrombamentos, comerciantes da região central de Londrina têm aderido a um decreto recente da Prefeitura. Eles compartilham as câmeras particulares dos estabelecimentos com a Guarda Municipal. O ladrão entra na loja no final da madrugada. Em poucos segundos, ele coloca vários produtos para cabelo dentro de uma bolsa. As mercadorias foram avaliadas em pouco mais de R$ 2.000, mas o prejuízo vai além. Só o conserto da porta deve ficar em mais de R$ 8.000. Neste caso, o ladrão fugiu, mas não foi muito longe. Foi preso logo em seguida. Na loja de produtos naturais, inaugurada há menos de um ano, o prejuízo também foi maior, com o estrago deixado depois do furto. Foi um casal que invadiu o comércio. Os dois disfarçam, sentados na entrada da loja, até que conseguem abrir a porta. O homem entra e a mulher aguarda do lado de fora. Eles fogem em menos de um minuto. A sensação de impunidade é muito grande. E aí eles se sentem à vontade de fazer o que eles querem. E a gente fica refém. Não sou só eu que estou falando, não sou só eu que estou sofrendo. Tem muita gente que está sofrendo o mesmo problema que eu estou sofrendo. E está abandonado. O poder público abandonou o centro da cidade. O mesmo casal é suspeito de tentar arrombar outro comércio na área central de Londrina. O flagrante também é de câmeras de segurança. Neste fim de semana, um criminoso quebrou a vitrine de uma loja na rua Sergipe, bem no centro da cidade, e levou dois pares de sapatos. A vitrine vai ter que passar por manutenção. Também no fim de semana, uma loja de tecidos foi arrombada, Desta vez na rua Pernambuco, foram levados R$ 350,00 do caixa. O mesmo ladrão aparece em outra imagem, tentando arrombar mais uma loja na mesma região. Todos esses casos são recentes, dos últimos dias. Todos na área central de Londrina. Segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial, a orientação para os lojistas é registrar boletim de ocorrência sempre. Tem que registrar, mesmo que a pessoa entre na sua loja, roube uma caneta e tem que ser registrado, porque vai gerar estatística e vai gerar a ação da Polícia Militar em cima dessas ocorrências. Procuramos a Polícia Militar para saber como está o patrulhamento no centro. A menor suspeita, o 190 deve ser acionado, ou até mesmo dentro do grupo de WhatsApp, as ameaças devem ser registradas e todas as suspeições devem serem informadas, assim como tem acontecido com as pessoas que participam desses grupos. Para a CIL, uma possibilidade real de aumentar a segurança é o compartilhamento de câmeras das fachadas das lojas com a Guarda Municipal. Essa imagem da loja disponibilizada para a polícia veio agregar muito para o lojista, porque a gente não fica só na dependência de alguém ver e nos avisar. Então a guarda ali está sendo monitorada, tendo as imagens monitoradas dos comércios. Isso é muito importante que o lojista faça esse compartilhamento das suas imagens, faça essa aderência ao decreto.